Fala galera do canal Júnior386, tudo bem com vocês? Galera, esse aqui é o quarto vídeo no ultimo da quinta exposição de carros antigos aqui na Guadalha da Rússia. Então eu vou gravar aqui os carros que eu não gravei e ainda vou mostrar. Aqui eu acho que eles estão muito curtos e eu vou mostrar pra vocês. Então, se acompanha aí, deixa o like no canal e compartilha. Vamos lá, esse aqui eu mostrei no ultimo vídeo que eu postei atrás ali. É bem bonitão. Eu gostei do vídeo aqui, vocês já que estão bem curtadinho. Como aquele do outro lado, vocês vão me levantar muito. E aí, vocês vão me levantar aqui. Olha o que eu queria ter aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Tá aqui. Olha o canto, olha o canto, olha o canto. O equipamento dele é alto. Não, o final do ano é esse aqui. Esse aqui mata pau, né? Rebaixado, rebaixado mesmo. Eu acho que essa situação é tão alta. A Thumbnail vai sair dessa aqui, só que a sua falha está na frente. Então, eu vou tirar a Thumbnail aqui e logo volto com vocês. Beleza? Tirei a Thumbnail aqui. O mundo já está quase acabando, entendeu? Eu vou te dar uma vez. Ah, tá uma vez aqui, olha. Olha, olha. Olha, olha. Ah, eu vou te dar uma vez aqui. Ah, está. Ah, está muito forte, olha. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco pouco, olha. Eu vou te dar um pouco mais. E aí, olha. Ah, está tudo bem. E agora eu vou gravar, então deixa o seu like e se inscreve no canal, eu clico em 4 vídeos aqui Então eu espero que vocês tenham gostado, se tiver mais dessas oportunidades eu vou destacar o vídeo Então acompanhe aqui até o final, então falou, valeu e curta um vídeo aí Se inscreva no canal E agora eu vou gravar, então deixa o seu like e se inscreva no canal